É muito louco, eu tenho dó do pouco Só afeta num esgoto, só me dá um sufoco Fatos esquecidos que não cabem lembrar E a vida segue um rumo diferente do predestinado Sim, ele escreveu todos os meus dias E me conhece pelo nome, toma conta de mim Vivo de glória em glória, e de vitória em vitória Na minha trajetória, meu amanhã pertence a ti Chega mais, vem aqui, vamos pro papo reto Você se acha esperto, só explorando as ovelhinhas Anda na linha truta, a arma está engatilhada E a mira dele nunca falha Eu já vi muito vacilão morrer como você Eu já vi muito vacilão no inferno apodrecer No reino do pai, não tem lugar pra traíra não No reino do pai, a vida e só a vida eterna